Olá, meu nome é Luziana Lully Brasil, sou professora de português e inglês formada pela Universidade Federal de Alagoas em licenciatura plena. E hoje a gente vai continuar, ou nesse momento a gente vai continuar a aula sobre as questões de língua portuguesa de técnicos em assuntos educacionais Prova 1 de 2014, da UFAO e a banca examinadora foi a Copéter. Ok? Vamos lá. Quase não sei. A questão 11 refere-se ao texto abaixo. A rapidez dá o tom da comunicação de hoje. As mensagens de texto são curtas e os posts do Twitter ainda menores. Com apenas 140 caracteres, a linguagem é simplificada, recheada de abreviações. Assim, é cada vez mais difícil que pessoas consigam foco e concentração para desenvolver-se, para envolver-se com um livro de 200 páginas, 200, 300 páginas. Muito menos para discuti-lo depois. Até as conversas longas estão ameaçadas de extinção, assim como nossa capacidade de argumentação. Revista Cláudia, março de 2014, página 137. Bem, eu não concordo com essa revista, mas vamos lá. 11. Em essência, o texto A fala da necessidade da comunicação no mundo que clama pela rapidez por formas de vida mais simplificadas? Não. É errado. Não é isso que o texto fala. Se vocês tiverem dúvidas, é só ler de novo que vocês vão ver. Letra B. Conceitua as mensagens abreviadas nas comunicações digitais e nas comunicações face a face. Não conceitua. Conceituar significa você dizer o que é, você fazer uma ideia sobre isso. O que é um lápis? O lápis é um objeto feito de madeira com grafite no meio. É, isso é um conceito. Também pode ser um conceito, sua ideia sobre uma filosofia. Mas não, esse texto não fala do conceito, o que é um texto. C. Aborda o caráter imediatista das formas de convivência no mundo, cada vez mais conectado e ao mesmo tempo distanciado. Não fala nada disso. Ele fala das abreviaturas. Ele mete o pau nas abreviaturas. Então, vamos adiante. Letra D, que é a resposta certa, evidencia um possível estado precário na capacidade de concentração no mundo dominado por abreviações. Então, se ele fala mal da abreviação, diz que a abreviação vai acabar com a concentração das pessoas. Então, é isso. Quem não tem concentração, não tem concentração mesmo comum. Letra E. Mostra a constituição ideológica de novas formas de comunicação. Não. Então, vamos lá. Doze. A questão doze refere-se ao poema abaixo. Vamos, não chores. A infância está perdida. A mocidade está perdida. Porém, a vida não se perdeu. Carlos Drummond de Andrade. A Rosa do Povo, Rio de Janeiro. Editora Record. 1991. Então, com base nesse texto, vamos responder a questão doze. Considerando a estrutura semântica, a estrutura da frase, o jeito que é feita a frase, o sentido, o último verso, a, o que dá o sentido, né? O último verso, a, é uma explicação aos demais. Não. Não está explicando nada. Não temos nenhuma conexão aí que diga que isso é uma explicação. Não temos nenhum porquê. Tem um porém ali. Então, quando você tem mais, porém, todavia, no entanto, entretanto, que são os mais comuns, você tem uma ideia contrária. Fulano não estudou para a prova. Porém, passou. Milagre, porque os abóis não passaram. Então, temos uma ideia contrária. Então, qual é a palavra que significa ideia contrária? Adversa. Uma ideia adversa. Aqui, resposta. Estabelece a diversidade em relação às demais. Mas tudo estava para dar errado e não deu. Letra B diz que é circunstancial ou consequência, que não é verdade. Letra C é considerada uma causa, não é verdade. E apresenta uma ideia de adição. Também não. Não temos um I, mas também não é adição. Vamos lá para a questão 13. Dada as frases seguintes. Inciso I. Mesmo que o resultado não seja favorável, vou continuar insistindo na aprovação. Inciso II. Como havia dito na aula anterior, as questões da prova de português estão fáceis. Terceiro. O paciente prometeu reduzir o consumo de doces, de modo que hoje só comprou uma barrinha de na cantina. Está parecendo eu prometendo emagrecer. Mas vamos lá. Letra A. Vejam bem, isso aqui a gente tem também, são orações subordinadas ou coordenadas. Tem uma mistura aqui. Então, mesmo que, ainda que. Então, mesmo que, ainda que. É uma concessão. Se vocês olharem no vídeo anterior, eu explico sobre isso. O vídeo anterior é, técnico em assuntos educacionais, o Falco pede questões de 6 a 10. Eu tenho a explicação sobre orações, para facilitar a resposta das questões adianta. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem uma oração concessiva. Eu boto aqui, concessiva. Aí, a gente chega aqui nas respostas e vê se a gente quer respectivamente. Então, uma depois da outra. Então, essa primeira, o 1, tem que ser concessiva. A letra A é explicativa, então não é a letra A exposta. A letra B é adversativa, então não é a letra B. A C é concessiva, então pode ser a C. E a conjunção causal não é nem integrante. Então, só por causa dessa primeira, você já matava a questão. Mas vamos que você não conseguiu adivinhar essa concessiva. Vamos à segunda. Como havia dito na aula anterior. Então, como havia dito, conforme eu tinha dito. Da mesma maneira que eu disse antes. Então, conforme, conformativa. Então, se da questão aqui tiver, aqui a segunda, diz que é consecutiva. Não é a terceira. Letra B, comparativa, também não é. Aqui dá conformativa. Então, nenhuma outra questão disse que era conformativa. Só a letra C. Então, é muito difícil você errar essa questão. Só se você não souber mesmo o que é. Vamos para a terceira frase para ver se tem como você errar na terceira frase. O paciente prometeu reduzir o consumo de doces. De modo que hoje comprou... Hoje comprou uma barrinha na cantina. De modo que... De modo que... Então, você tem aí consequência e inconsequência disto. Então, temos aí consecutiva, inconsequência disto. Então, assim. Uma sequência. Então, não tem como você errar essa questão. Poderia ser que você confundisse com causal. Mas não tem como. Vamos para a quatorze agora. Para não ficar muito comprido. A gente perdendo tempo com bobagem. A questão quatorze refere-se ao texto abaixo. O velho galo ia ponderar filosoficamente que galo é galo e galinha é galinha. E que cada ser tem sua função específica na vida. Quando a cozinheira sorrateiramente passou a mão no pescoço doidivanas e saiu com ela esperneando, dizendo bem alto. A patroa tem razão, galinha que não choca nem põe ovo, só serve mesmo é para a panela. Milou Fernandes, Fábulas Fabulosas, 4ª edição, São Paulo, Círculo dos Livros, do Livro, 1975. Bem, eu achei esse texto, embora eu não tenha o que estar dizendo mais sobre texto, mas eu vou dizer porque eu vi esse texto é muito machista. Eu não sou feminista, não sou de movimento feminista nenhum, porque eu acho que feminismo e machismo extremo são só os dois lados da mesma moeda. Então, né, mas, enfim, vamos lá adiante. 14, os elementos coesivos, coesão é o que liga, num texto você precisa ter uma ligação lógica, você não pode não usar elementos que liguem uma coisa com outra, não pode dizer bem assim. Por exemplo, vamos supor que um navio decole e lá em cima caiam algumas... O navio decole carregado de laranja e lá em cima caiam algumas laranjas do navio. Quantas pipocas sobraram? Então, é da lógica, não é? Então, tem que ter uma ligação. Então, os elementos coesivos, mas nesse caso da coesão, eu estou falando de coerência, mas coesão tem que ter texto, a gente chama que é uma ligação textual. Tem que ter os elementos no texto que ligam um, cada item, né, cada parte do texto. Então, os elementos coesivos, que, quando, e, e nem, no texto acima, exercem respectivamente, um, cada um, primeiro que, depois quando, depois e, depois nem. Se vocês quiserem escrever assim, o que, primeiro, depois, então, no texto. Respectivamente, a função de... Aí, eu botei aqui explicação. Elementos coesivos são palavras ou expressões cuja função... Cuja função, não bote cuja, não, porque o A já está aqui em cuja, viu? Cuja função é estabelecer relações lógicas entre as partes do texto, como os conectivos, ou fazer referência a outros elementos presentes do texto. Pronomes, adverbios, sinônimos. Então, esse texto eu peguei, essa explicação eu peguei no site Conversando de Português, Conversando de Português, conversadeportuguês.com.br É bom vocês irem lá para ver. Então, vamos lá. Então, no texto, vamos lá de volta para o texto e ver o que é que o quê está fazendo nesse texto. Velho galo, o velho galo ia ponderar filosoficamente o quê? Que galo é galo e galinha é galinha. Quando, no momento em que... Então, quando, no momento em que... Então, aqui temos Tempo, no momento, no exato momento, o quê? Tempo, né? Lembre disso, tempo. I é adição. Bora lá. E saiu com ela esperneando. Adição. Nem põe ovo. Nem choca, nem põe ovo. Também adição. Nenhuma coisa, nem outra. Também põe... Vamos lá, então. Aí temos aqui. Eu já ia dar uma explicação... Outra explicação dos assuntos. Se vocês quiserem... Tem explicação no texto anterior. Acho que eu já falei no vídeo anterior sobre orações. Mas vamos lá. Letra A. Pronome relativo. Conjunção temporal. Aí aqui não é pronome relativo. Ele é o quê aí? É conjunção subordinativa integrante. Ok? O quando é temporal. Então, se você não souber Que é conjunção integrante Que é integrante Você vai cair no A Porque aqui já diz temporal E nesse outro no... No E também diz temporal Embora a resposta é E Mas vamos lá adiante. Aqui. Mas... Quando você tem I Você não tem preposição Você tem Uma conjunção coordenada aditiva E o nem também é aditivo Então a letra A Não diz Que o E é proposição Só para diferenciar E O nem Conjunção coordenada aditiva Se você Não soube o que era Conjunção subordinada integrante Mas sobre os demais Você já não marca A A Letra A não marca No B Conjunção Subordinada integrante O B O B fez de tudo Eles fizeram de tudo A letra B Para fazer você Errar Porque tudo está certinho Mas chega aqui No E I Eles botam preposição Então é aí que a gente tem que ficar de olho aberto Porque vai errar por bestia C Pronome relativo Também pode ser Mas não nessa questão Conjunção subordinada temporal Aí você Corre o risco mesmo Desse daqui A letra C Você corre o risco De errar Porque ela está Quase Fazendo você Está dizendo Marque em mim E não é É a letra Que o que pode ser um pronome relativo Só que naquela situação não Então só por causa desse Primeiro não é a letra C É a letra E Porque não é a letra D A letra D diz Conjunção subordinada integrante Conjunção subordinada temporal Conjunção coordenativa aditiva E conjunção coordenativa adversativa Só por causa de adversativa Não é a letra D Então letra E O que é conjunção subordinativa integrante Ou quando é conjunção subordinativa temporal Ou I Letra E Conjunção coordenativa aditiva E o NEM É conjunção coordenativa aditiva Então a questão 15 foi nula Ainda bem passamos só 20 minutos E eu fico por aqui para não terminar essa prova na próxima aula Então muito obrigada Um beijo E fiquemos com Deus